Salve, salve galera! Rogério Carvalho aqui, mais um vídeo no canal. Seja bem-vindo ao canal Arlequina Motovlog. Dia de rolê aqui no shopping da cidade. Meu filhão está aniversariando aí, está fazendo ano hoje. Vamos dar um rolê aqui no shopping. Beleza? Acompanhe o vídeo aí, já deixa o like no começo do vídeo para apoiar aqui o canal. Certo? E se inscreve você que não é inscrito, beleza pessoal? Beleza, tá? Beleza, tá? Bora. Bora. Tô. 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 É nós, tamo junto! Aqui é a parte que ele mais gosta É os brinquedos Também ó, essa daí ó Pessoal, o Tássio tá gravando pro canal dele O link do canal dele tá na descrição, beleza? É o Tássio Cipriano Tá bom pessoal? Vão lá, se inscreve no canal do meu filho Tamo junto! Olha aí que linda! Top, 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 top! Muito linda essa nossa! Tá bom? Tchau, Tchau! 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 Tchau, tchau! Tá bom aí, tá? Tá, amor! O Padre ficou aí a dor hoje, né? É! 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 Vai não! Vai não! Vai não! É! Viu! Vai, né? Viu! Cause it's a lie Oh, I can't see it's a lie Oh, I can't see it's a lie Oh, I can't see it